Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. R$ 5,00. Ei, champ, vamos começar com a R$. R$ 5,00. 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 R$ 0. Right Left Right Double Nail the speed of all, champ! Awesome workout, champ! Outro Music Outro Music Outro Music Welcome to tonight's Round One Left Reaction Coach Aplausos 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 Oplausos Aplausos 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 Come on, he really got the better. Round two! Round two! Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on. O que é isso? 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 O que é isso?